Boa tarde, queridos filhos e filhas. Hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, dos apaixonados, e me refiro aos namorados de fato e aos casais que deveriam compreender que a vida tem que cultivar sempre o estado permanente do namoro, do conhecimento. Santo Antônio, reavivai o amor. Rezemos, sagrado coração de Jesus, nos ajude. Vem em nosso socorro, em socorro dos casais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que viestes trazer vida e vida em plenitude. Nesta tarde, Senhor, pedimos a graça, por intercessão de Santo Antônio, do equilíbrio na vida emocional. Senhor, no estado de vida que temos, pedimos a graça de sermos completos na afetividade. Que os nossos sentimentos sejam autênticos e verdadeiros. Senhor, sabemos o quanto os casais são bombardeados, de tantas formas e jeitos para que o amor seja destruído. E é por isso, Senhor, que por intercessão de Santo Antônio, rezamos. Ó Deus, aumentai e aperfeiçoai cada vez mais o amor entre os namorados e os casais. Que possam, principalmente os casais, terem sempre em mente o compromisso matrimonial, jurado, sacramentado, diante de vosso Santo Altar. Que o matrimônio seja santo e não apenas uma instituição social, mas, antes de tudo e, principalmente, um pacto, um sacramento. Afasta, Senhor, toda discórdia, desavença, desconfiança, ciúme, traição e mentira. Ó Deus, por intercessão de Santo Antônio, dai aos jovens namorados a graça de confirmar o amor e do namoro noivado do noivado casamento. aos que já contraíram o matrimônio, que cada despertar do dia seja um reacender do amor e, quando a tarde chega, Senhor, que estejam dispostos a perdoar e que ninguém deixe de um dia para o outro mágoa no coração. Que o perdão seja tão constante, Senhor, que o amor flua por toda a vida. Nossa Senhora, ajudai os casais a conquistarem a felicidade e o verdadeiro amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Antônio, rogai a Deus pelos namorados e principalmente pelos casais. Amém. 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 Amém.